Olá meus unicardinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui responder a tag Confissões de uma mamãe rebone. Quem me tagueou foi a Lelê Godoy, a Letícia Godoy. Então vamos começar. Eu achei bem legal essa tag e no final eu vou taguear 5 meninas. Então vamos começar. Primeira pergunta, quantas vezes ao dia você alimenta seu bebê? Alimento uma vez ao dia, uma vez ao dia eu dou uma mamadeira, peço só. Segunda pergunta, quantas vezes você troca? Eu troco uma vez por semana. Ela ainda tem com a roupa daquele vídeo da rotina de frio que faz uma semana que eu gravei. Três, quantos dias no máximo você pode ficar sem brincar com seu bebê? Brincar com meu bebê no máximo 3 dias. Cinco, não, quatro, você já sujou seu bebê? Se sim, do que? Nunca sujei a Sofia. Quatro, não, cinco. Qual nota você daria para você mesma, por cuidar do seu bebê? Nove vírgula cinco, porque as vezes eu acabo deixando de brincar um pouquinho com ela, mas bem pouca. E repasse essa tag para cinco pessoas. Eu vou taguear a Mundo Babies da K, que é a da Carolzinha Lovers, que tem um canal e ela tem uma bebê reborn bem linda. Vou taguear a Baby V. Reborn, que também tem um canal no YouTube de reborn. Só que eu não lembro se ela fez essa tag, tá? Desculpa se você já tiver feito, mas eu acho que não. Vou taguear também a Love Dolls, que tem um canal e o Instagram dela é Love Dolls e o canal é David da Gabi, eu acho. E vou taguear o canal Mago Arthur Reborn, que o canal dela é, o Insta dela é Mamãe de Boneca. E vou taguear... quem mais? Eu vou taguear a Love Reborn, que tem um canal também. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais, assista ao vídeo anterior. Beijão, tchau!